Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com mais uma receitinha de almoço de domingo, muito rápido de fazer e bem fácil também. Eu espero que vocês gostem, bora pro vídeo! Olha pessoal, aqui tem um quilo de coxa sobre coxa, eu cortei pequenininho, que eu vou já temperar a carne, deixar temperadinha, ó, eu cortei os pedacinhos menor, parti as coxas, aí agora eu vou temperar com esse temperinho baiano, que ele é muito gostoso, vou colocar um pouco aqui a gosto, uma colher de chá, porque ele tem pimenta do reino, tem pimenta calabresa, né, então já tem pimenta também. Vou adicionar quatro dentes de alho com um pouquinho de sal, um pouquinho de açafrão a gosto, agora eu vou mexer pra misturar, ó, já misturei bem, agora eu vou deixar aqui descansando uns 20 minutos, antes de colocar na panela, pra pegar tempero. 20 minutinhos marinando, ó, já se passou 20 minutos, agora eu vou adicionar uma colherzinha de chá de banha, banha de porco, pode ser óleo, azeite, a panela já tá bem quente, agora eu vou adicionar o frango já temperado e marinado por 20 minutos. Eu vou deixar ele selar aqui, tá, dar uma fritadinha, ó, gente, já tá dando uma douradinha no frango, ó, se quiser pode deixar fritar mais, agora eu vou adicionar uma cebola grande, picada, e daqui vai sair o molho pra molhar o macarrão. Vou deixar dar uma fritadinha agora na cebola, junto com o frango, ó, já fritou, agora eu vou adicionar uma colher de chá de colorau, pra ficar bem vermelhinho, vou adicionar um tomate, um pedacinho pequenininho de pimentão e cheiro verde a gosto, uma xícara de molho de tomate e uma xícara de água. Vou dar uma mexida, vai dar um molho delicioso. Aí agora eu vou tampar a panela e quando começar a sair a pressão eu vou deixar cozinhar por 6 minutos, tá, e vou desligar o fogo e vou deixar sair a pressão. Ó, pessoal, coloquei uma panela com água pra ferver e eu vou colocar o macarrão pra cozinhar. Acabei de colocar o macarrão com um pouco de sal na água, só um pouco, e eu coloquei aqui 500 gramas de macarrão, espaguete, e vou deixar ele cozinhar até ficar al dente. Mais ou menos de 6 a 7 minutos já tá no ponto que eu gosto. Ó, pessoal, na mesma panela que eu cozinhei o macarrão, eu vou adicionar um pouco de azeite, eu vou fazer um macarrãozinho tipo alho e óleo, umas 3, 4 colheres de sopa de azeite, vou adicionar 3 dentes de alho com um pouquinho de sal, bem pouquinho, e vou deixar esse alho dar uma douradinha e fritar no azeite pra soltar bem o sabor. Sempre mexendo pra não queimar o alho, tá? Agora eu vou adicionar um pouquinho de colorau a gosto, só um pouquinho pro macarrão não ficar branco, e vou colocar uma colher de sopa de chimichurri, que vai ficar muito gostoso. Agora eu vou adicionar o macarrão. Só mexer agora, fica soltinho, muito gostoso. Olha, pessoal, já tá prontinho, ó, o macarrão. Mexi bastante ele, olha que delícia. O chimichurri dá um sabor maravilhoso. Agora eu vou adicionar um pouquinho de cheiro verde. Vou dar uma mexidinha. Ó, prontinho. Olha, pessoal, eu vou abrir a panela agora, já tava desligada, já. Tá? Tava saindo a pressão sozinha. Olha só que delícia, gente. Olha que delícia. Vou provar o sal. Vou colocar só mais um pouquinho. Só tá faltando um tiquinho de sal. Agora vai ficar bom. Vai dar uma realçada o sal. Ó, esse molho aqui eu vou deixar pra molhar o macarrão. Olha que delícia. Tá um molho bem gostoso. E tá prontinho. Olha, pessoal, o resultado final. Fiz uma saladinha. Olha o franguinho com molho. Macarrãozinho. Olha, gente, que maravilha. E tá prontinho o meu almoço de hoje. Olha que delícia. Ó, fiz o meu pratinho com macarrão e o frango. Olha, gente, como fica molhadinho. E o frango, ó, tá molinho. Nossa. Tá muito saboroso. Vou comer. Hum. Hum, tá muito bom. Macarrão. Hum. Mais um pouquinho. Hum. Muito bom. Olha, gente, como tá molinho. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Lembra de ativar o sininho. Beijos. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tras com Deus e até o próximo vídeo. Então, tá bom.